Salve rapaziada, estamos aqui hoje para fazer mais um react, certo? E a música de hoje será Oh Mãe, certo? MC Rian SP MC Davi MC Don Juan MC Rayel Produção de R6 Explode Pedro Loto Paiva Nagali E Wey, certo? Será que é um... não sei Vamos ver Partiu o vídeo, é nóis Pode pá Ela é louca, maluca, surtada, doidona Só quer saber, vim de peca Me manda um status, aonde cê tá agora? Se referendo a mim com ignorância Rasgo a camisa da Lagosch Queimou minha tome A chatela do iPhone 12 Mandona pra caralho, tá achando que é Quem ainda falou que eu vou dormir na sala Ah, esse peito aí foi eu que dei O dente eu que comprei Te tirei do nada e te dei tudo Eu não me trato assim como ninguém Isso não me convém Eu não sou esse tal vagabundo Ela é foda, me tirou da depressão E no momento de descer Ela tava lá pra me ajudar Todas as vezes que a civil chutou minha porta Ela sempre levou jumbo E tava lá pra visitar Gata, não dá Não vou ter que te abandonar Ô, mãe Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó B.O. é só bebê Pulei fora e fui viver Ô, mãe Uma noite e nada mais Como se fosse a despedida É, como se fosse o despedício Ô, na ladeira do precipício Mãe, mano Ô, louco Ai Não vai embora agora sem olhar pra trás Se eu faço a mão no custo terço da minha paz Atuação de atriz lá do Minha Mari É semelhante com uma cobra Ela também mata abraçando Ela que vem tramando um bote há muito tempo Envenenando a maçã E o que tava legal foi de mal a pior Na lírica da mente ela chegou da dona Ô, mãe Eu sei que eu não me enganei Porque eu já sabia Eu só não quis acreditar Que outra menina conseguia me amar Que outra mulher poderia me amar A ironia do destino Eu vejo seu rosto sem reflexo Onde a gente chega só por causa do sexo Faz coisas malucas Faz coisas sem nexo Bota gelona, jack de fogo E fogo no teto A bunda dela é demarindo Aqui a torre de fé O psico é sintético Mas é que é natural Vai Me deixou perto do céu O anjo caído Me deixou no chão Ô, mãe Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver Eu sei o que eu mereço Eu sei o que eu espero Eu sei o que eu tenho Também sei o que eu quero Eu nunca me esqueço Que o dia deu certo Foi legal o começo Mas o fim tá perto Ô, mãe Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó B.O. é só bebê Pulei fora e fui viver Ô, mãe Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó B.O. é só bebê Pulei fora e fui viver E quando ela tá brava Me bloqueei Fala pra eu te esquecer Que não vai mais voltar Eu me ferrei Se eu sei Se eu não sei Se você vai me perdoar Como que eu vou Fazer você voltar Se todas eu já peguei Eu tô na lista Pra pegar Quando ela tá brava Me bloqueei Fala pra eu te esquecer Que não vai mais voltar Eu me ferrei Se eu sei Se eu não sei Se você vai me perdoar Que coisa Eu vivi pra ver isso Ela sabe que eu Como outra E tá aceitando É gostoso Mas tô achando esquisito Mas até de mulher Que eu tô administrando Então fica de quatro Que eu jogo pra taco Só e voar Já vá pro não vá Pra ficar de quatro Que eu jogo pra taco Só e voar Oh, mãe Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó B.O. é só bebê Pulei fora e fui viver Oh, mãe Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó B.O. é só bebê Pulei fora e fui viver Rian, qual foi sua maior inspiração Pra fazer esse EP lindo? Família, que Deus abençoe a todos Mano, a minha inspiração Pra fazer esse EP Foi os casais, tá ligado? Todos os casais que me ouvem aí Que escutam o Rian e o CP Dessa vez eu vim Numa ideia diferente De alcançar os objetivos Dos casais Os ouvidos dos casais Certo? Que muitos reclamam Falam, mano, você só vem de revoada Fala de revoada Então esse EP eu tive uma ideia De vir falando com os casais Certo? Tanto que quase todas as faixas Falam sobre relacionamento Correto, rapazada? Que Deus abençoe Espero que você esteja gostando muito Esse som Essa faixa Oh, mãe Aconteceu realmente Com um dos integrantes da equipe Aí do 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 Que tá no som Tá ligado? Dos integrantes aí Da da família Certo? Aí fica um ponto de interrogação Na mente de vocês Será que foi o Corrari? Será que foi o Codão? Será que foi o Davi? Entendeu? Que Deus abençoe aí vocês Certo, família? E a Rafa tá pro lado Que semana que vem Tem mais uma faixa pra vocês Malandro Isso é louco Videoclipe pesado, mano Da hora Isso é louco Uns efeitos que eles colocam Ali um efeito que eu achei louco Louco Ali quando o Hariel tava cantando O bagulho passar tipo flutuando Isso é louco Como os caras faz isso? Não sei Não entendo Certo? Mas que o bagulho ficou louco Ficou Não, os caras Que não não Tipo O estilo dos caras cantar Por ser diferente Em todas as músicas Que colocar tipo Vários caras pra cantar Fica um bagulho da hora Que Isso não fica só nenhuma voz Aí vem várias Que dá pra Vai ir mudando Tá ligado? Alguém acha um mil grau Os caras Em questão de voz Os caras cantarem bem Certo? Videoclipe ficou Foda Ficou muito louco Certo? Uma coisa que Você fica brisando Você fica brisando Caralho Que bagulho louco Certo? Eu só não entendi Mas tipo Uma coisa que eu não entendi Se era pros casais Falou da mãe Assim Certo? Ou mãe Que falou E direcionou pros casais Entendi que teve briga Falando de briga Assim O que deu pra entender Tipo Numa briga Ele foi correr pra mãe dele Né? Eu acho que é Mais ou menos isso Ó mãe Tipo Falando que a bebê Né? Meio que Coisa louca E foi Tava com saudade da mãe Ficou com saudade da mãe Certo? Rapaziada Acessa lá O link do vídeo Da descrição Deixe seu like Se inscreva no canal Pra fortalecer Entregado? Deixe aí um comentário Que você achou do vídeo Ou algum vídeo Que vocês queiram Que eu faça Viar Certo? Tamo junto Fica com Deus E é nóis E é nóis E é nóis